A Síria aceitou o plano de paz proposto por Kofi Annan. A confirmação do aval de Damasco foi feita pelo porta-voz do emissário da ONU e da Liga Árabe, que se encontra em Pequim. À chegada para o encontro com o primeiro-ministro chinês, Annan explicou que o plano consiste no estabelecimento de discussões políticas, retirada de tropas e armamento pesado das zonas residenciais, autorização do acesso à assistência humanitária, libertação de prisioneiros e liberdade de acesso e movimentos para os jornalistas. Agora é preciso ver como avançamos e implementamos o acordo que foi aceito. Apesar de Damasco se dizer comprometida com a paz, o exército sírio realizou uma breve incursão no norte do Líbano durante violentos combates contra militares desertores. Ativistas sírios informam também de confrontos e bombardeamentos na província de Yama. Desde o início da repressão contra a revolta popular iniciada em março do ano passado, há registro de mais de 9 mil vítimas mortais. Os hospitais sírios, muitos dos quais improvisados, queixam-se da falta de meios para assistir os feridos que continuam a chegar todos os dias. Na região de Homs, a Cruz Vermelha Internacional descreve mesmo uma profunda crise humanitária. E aí Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha.